partiu o teste olha só eu tenho um martelo que eu comprei no Mercado Livre já há um tempão já certo e a gente vai fazer um teste em cima dele ele já tem uma marquinha só que aqui ó a cabeça dele aqui ó ele não tem marca nenhuma certo não tem marca nenhuma do lado de cá ele tem marca e tem esse martelo aqui ó que também foi um martelo de muitos anos atrás e eu comecei a fazer ele tá vendo comecei a mexer com a lixa e tal coisa e a cabeça dele aqui ó tá com a cabeça suja mas ela não tem marca ó ó certo e também é espolado então a gente vai usar esses dois martelos para fazer o teste para usar esse estalugo a gente vai usar esse estalugo de inox olha tá capina vivinha mano olha esse ó rasgado certo ó não tem marca nenhuma e aqui também tá sujo de cola mas não tem marca nenhuma e aqui a ponta tá usinada que ia ser uma ferramenta mas não tá pulida olha só tá usinada mas não tá pulida beleza então o que que a gente vai fazer a gente vai pegar esses dois caras aqui ó e a gente vai bater um no outro aqui e ver qual que vai machucar vamos pegar essa parte aqui ó que não tem marca nenhuma olha só pensa se ficou marca não tinha marca nenhuma e agora a cabeça perfeito certo agora vamos com a ponta ó ó rapaz do céu acabou com o meu martelo olha só e nada agora eu vou aqui ó na cabeça do na cabeça do martelo olha só e não tem nada tá vendo não tem nada então vamos cabeça com cabeça ó ó ó e Olha só, em termo de marco, lembra que não tinha nada? Olha só, a cara moeu a cabeça do martelo, moeu, enquanto aqui não aconteceu nada, 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 nada. Vamos na ponta. Olha só, olha o tanto que moeu a cabeça do martelo, olha aqui, deixa eu focar mais, olha aqui cara, moeu o martelo, acabou com o martelo. Se acabou com esse aqui cara, que já é uma liga resistente, esse aqui então, você está louco. Olha só, mano, ali, olha o tantão de ponta e a ponta, nada aconteceu, nada, nada. Agora vamos fazer o contrário. Vamos machucar ele, olha, você não consegue machucar, passei a mão, acabou, você não consegue machucar. E outra, agora vamos pegar o inox, os tarugos de inox, olha, os tarugos de inox, sem marca nenhuma. Eu aqui não vou dar para nem segurar para falar a verdade. Olha a marca que deixou no inox. E olha, nada na cabeça, ó, nada. Agora vamos pegar a quina viva, rapaz do céu. Pegar a quina viva, cara, é só eu mesmo que sou doido para fazer uns testes desses, sem pedir autorização para uma empresa, mano. Mas vamos lá, liga a boladona, vamos lá, vamos testar, vamos ver o porquê que esse martelo é tão foda, mano, tão toque. Então vamos lá, ó. Olha aqui, olha o inox como ficou, e olha a ponta como está. Olha só. Cara, show de bola, teste top, mano. E aí você deve estar pensando, ah, mas você não fez com o outro, não sei o que, com o outro. Rapaz, a mesma coisa, olha. Olha só esse aqui, ó. Ó, inox também. Vamos lá. Olha as marcas no inox, mano. Olha como ficou o tarugo do inox. Todo marcado. E vamos olhar a cabeça. Nada. Nada, nada. E vamos lá, vamos na quina viva, ó. Já que a gente está testando, ó. Quina, quina viva, ó. Cabeça com a quina, ó. Lógico, você não vai fazer um teste desse no carro. Você não vai precisar disso no carro. No carro a gente trabalha com a lata. Mas aqui eu quero ver porquê que essa liga é tão boladona, entendeu? Porquê que essa liga é foda? Porquê que é um martelo que me falaram que não estraga de jeito nenhum. Olha só. Nada, mano. Nem, nenhum risco, nem nada. Certo? Essa marca aqui, ó. Foi no outro que fez, né? Vamos pegar um aqui, ó. Pra isso, ó. Daqui. Ó, não tem nada. Certo? Vamos lá. Toma a cacetada. Olha só. Como eu e a cabeça, nada. Nada, nada, nada. Certo? Então, cara, realmente, realmente é uma liga muito foda. Certo? É uma liga muito, muito resistente. Não sei que liga que é essa. Só me falaram que é uma liga muito resistente. Que eu poderia fazer o teste que eu quisesse. É um show de bola. Vamos pro teste extremo. No carro a gente não vai fazer esse teste. Então é isso aí. Como eu falei. Na lata a gente não vai fazer isso. Entende? Mas pra você que vai rebater uma quininha de uma lata. Se o seu martelo é de inox. Beleza? Cara, de jeito nenhum. Se o seu martelo é de latão. Rapaz, nem pensar de bronze. Então, aquele amarelinho que a gente faz pra ficar bonito e tal coisa. Cara, nem pensar que são ligas que não aguentam a pancada. Certo? O de inox, você deixa ele cair. Depender do inox. Ele não vai marcar. Mas outros, igual bronze. Se você deixar cair, ele vai marcar. Certo? Então, muitos querem um martelo de titânio. Por causa disso. Pode deixar cair. Ou o cara viaja muito. Trabalha muito. Joga o martelo de qualquer jeito. Fica fazendo delivery pra lá e pra cá. O martelo fica batendo de um lado pro outro. E não tem perigo nenhum dele marcar. Entendeu? Então, essa é a diferença em termos de liga. Agora, essa liga aqui eu não sei te falar que liga que é essa, mano. Mas eu vou te falar. É foda, entendeu? O teste aqui foi um teste extremo. Não tem autorização dessa empresa pra fazer esse teste. Mas o martelo é meu. Então, como se... O martelo é fabricado por eles. Mas a gente adquiriu esse martelo. E a gente fez o teste. Te provou que é um martelo de altíssima qualidade. Muito bem feito. E é um martelo muito bem balanceado. Beleza? Então, fica a dica. Precisando de alguma ferramenta dessa aqui. Cara, essa é uma empresa que você pode comprar. Cara, sem problema algum. É uma empresa muito massa. E liga lá. Conversa com eles. São muito gente boa. E fala que você veio do canal. Que aí você tem seu desconto. Beleza? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho